Eu não passo porque esses trabalhadores passam, cara. Imagina o cara que tá fugindo do trabalho escravo pra depois pegar o celular dele pra olhar as notícias e ver um vereador safado xingando ele e o povo dele e ver uma nota safada falando que a escravidão se justifica por causa de Bolsa Família, cara. Essa dor, essa chaga na alma, eu não carrego. Eu não carrego. Mas se eu conseguisse ver isso e não sentir ódio e não sentir revolta e não ter vontade de me rebelar é porque eu tinha deixado de ser humano. Quem não se rebela, quem não sente o ódio, quem não se revolta é porque abandonou a sua humanidade.